Essa aí, olha... Cucuiz... Che... Já tinha belo isso, olha... Como você está aqui? Como você está aqui? Como você está aqui? Como você está aqui? Vamos lá, vamos lá, vamos lá... Vamos lá, vamos lá... Vamos lá... Bom, todo mundo está aqui. Ok, muito bem. Eu também estou feliz. Ok, muito bem. Ok, muito bem. É bom. É o mesmo, você está aqui para mim, meu senhor. Você está lá... Nós estamos lá, nós estamos ali, nós estamos ali. Ok, é o jardim? Sim, é o jardim. Ok, ok... Eu tenho muito tempo, mas eu já faço isso. Ah, muito tempo? Ok. Eu trabalho normalmente. Ok. Eu faço tudo isso que depende de mim, para fazer isso. Para fazer isso normal. Ok. Para fazer isso normal, para lutar. Ok. 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 Mas, eu tenho um momento, quando eu vou sair. Ah, eu vou sair? Ok. Eu vou levar aqui muito longe e para fazer isso. Ok. 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 Mas isso aqui, eu vou fazer isso. Sim, eu vou fazer isso. Ok. Ok. Antes de começar, eu vou fazer esse trabalho. Ok. Como umisso responsável, Jader? баб sabe quem? Guiano o trabalho. Ok. Valeria quem é os procura, não sem perder o trabalho. Ok. Quando você vai começar a trabalhar nossa cidade, tu conseguiu. Ok. Ok, onde podemos ir? Ok. Não podemos ver os domésticos. Não podemos ver os trabalhadores, normalmente, que podem recolter potions para nós. Potions para nós. Os jardins. Bom, nós trabalhamos, não temos potions para nós. Exatamente. E nós trabalhamos para nós, potions para nós. Potions para nós, naturalmente. Mas, estamos prontos para fazer trabalho? Bom, até agora é possível. É possível. É possível para nós fazer. Porque eu mesmo, eu não tenho certeza que eu não tenho certeza que eu vou fazer trabalho. Mas, eu não tenho certeza que eu vou fazer trabalho. Eu vou fazer garantir que eu sou capaz de responder. Ok. Eu não tenho certeza. E onde mesmo? Eu mesmo, eu tenho certeza. Ok. Você quer dizer que você ganha, a habitação? Não, eu tenho certeza que eu tenho certeza. Eu tenho certeza que você trabalha, planta, 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 planta. Bom, de todas as coisas são cultivadas. É cultivada. É cultivada. Você quer fazer, Marcia. Sei, é tac para fazer trabalho com a ideia show. Você quer fazer trabalho com aושada. ÉUNG, eu tenho certeza. Não, não, não. Com a consciência com a nada ligação para você. Não, non,ından. Conscience com a consciência com a consciência com a certeza. ерм考am a usar Sade de Bilbao. Mas eles não têm para executar. Eu não têm lassen! Não tem para executar. Vamos ter慢idade. Vamos ver,했어요 mesmo. Sim. Vamos ver sim. Vamos ter muitas oddidades vamos ver,vos. Então, o trabalho é vindo? Depois de fazer isso. Não tem problema. Eu faço tudo isso que é necessário. E bem, o mundo que vindo recebeu, tem que vindo para que seja capaz de fazer algo. Eu faço tudo isso que é necessário. Porque o trabalho precisa de você. E não é só que eu não tenho que comer. Nós mesmos, todos nós temos que comer. Os outros precisam comer. Os outros precisam comer. Não fiz tudo isso que é necessário. E eu fiz tudo isso que é necessário. Para o jader, E bem, os jardins estão prатos para entrar para jogar. Os jardins estão prátos para jogar. Obrigado, meu irmão. não derrota que 10, 6, 71, 10, 68, 10, 68. Ok, eu e eu, se você não ganha para o outro, senhor. Bom, para mim mesmo, é muito fácil. E é 520-420-09. 520-420-09. 520-420-09. 6, 78-88-69. 6, 78-88-69. Fácil. Ok, senhor, meu. Trê bem. Trê bem. Bom, patrão, é um prazer. Ok, eu e um prazer. Bom dia, senhor, meu. Obrigado, senhor. Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. Bom dia, bom dia. Não, 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 não. Como é? Um bom, um bom joan. Você está bem? Sim, você está bem. E você está bem? Sim, sim. Você está bem. Você está bem, muito bom. Você conhece o trabalho? Sim. Você conhece o trabalho? Sim. O trabalho é muito importante. Você conhece o trabalho para mim? No jardim. Sim, não, não, não. Eu tenho muito tempo. Eu trabalho para mim. Como que tem que ver o mundo para receber a recolha para mim, mas eu não imagino. Eu conheço, ela traz essa recolha para mim. Depois de passar por lá, você vai ver se você não pê. Você ou não pode ver se vocêル para vocês. Você vai ver se você. E aí eu quero ver se você ou não. Seu padre diz ser eu ou não. E aí o bairro vai ter várias provídias, e aí o bairro vai terne o colinho. E aí o bairro vai ter no fundo também. E então o bom que você tem alguma coisa que você tem aqui na casa ou também vai sair do fundo. E aí, vamos falar de frente ao senador que vem aqui. É professor Paule, vaiży ou fazer uma parte aqui na sua conta do né . Ok? Ok. E eu também o Messipol, ok? Ok. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Ok, ok. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vámonos? Que vai acontecer, não? Vámonos? Bem, o meu pai pode dar uma proporção para você. O que é o quêo? Sim, o que vem aí fazer? Ele tem o meu pai para mim Não. Você não está falando disso, senhor? Não. Isso não é te amo para mim? Isso é o pai que te amo para mim? Que o pai? Não é te amo para mim? Não é nos seus amigos. Você está no officer? Já está na casa… Põe meu, põe com oi com oi, com oi com oi com oi Wow! Guarda o senhor da cidade no jardim. O senhor é que é meu pai está morrendo. O senhor é a quem sabe o senhor é que está morrendo? O que está acontecendo? Ou está morrendo de um jardim que está morrendo? O senhor não deve ser capaz de morrer. O senhor não deve ser capaz de morrer. Ei, o senhor não deve ser capaz de morrer. Vamos lá.